Fazer ou não fazer jejum intermitente? Antes de começar o vídeo, temos um recadinho. O Dragões de Garagens está no Catarse, uma plataforma de financiamento coletivo. Acessando um dos links na descrição, você descobre como faz para se tornar um dos nossos mecenas, contribuindo mensalmente e nos ajudando a continuar produzindo nossos conteúdos de divulgação científica. Entra lá no nosso link, mas só depois que acabar o nosso vídeo, hein? Mudamos, evoluímos e não tem como justificar dietas, escolhas alimentares, decisões importantes com base nos comportamentos dos homens das épocas das cavernas, certo? O próprio alimento mudou. Com a seleção de sementes para a produção agrícola, a forma como obtemos, preparamos, consumimos e nos relacionamos com a comida também mudou completamente. Por isso, temos que ter muita ponderação e equilíbrio ao adotar e ou recomendar qualquer tipo de estratégia dietética. O que se tem discutido muito ultimamente é sobre o jejum intermitente. Encontramos todos os tipos de opiniões, além de resultados favoráveis e outros bem desfavoráveis. Devemos sempre partir das seguintes perguntas. Quem vai fazer? Por quanto tempo? Como? E por quê? De favorável. Encontramos na literatura científica alguns resultados interessantes, como por exemplo, na melhora da atenção, perda de peso e na melhora da performance de alguns atletas, que são indivíduos treinados, disciplinados e que têm um organismo, um metabolismo já bem adaptado a desafios. Mas um trabalho recente em andamento da Ana Bonassa, nossa colega do ICB na USP, e lá do canal Cienciana, tem como principal conclusão até o momento que fazer jejum intermitente todos os dias pode ter efeitos prejudiciais, como a piora na resposta à insulina, que é o principal hormônio que regula a concentração da glicose no sangue, que é o açúcar do sangue. Ela e seus colaboradores observaram que, apesar da perda de peso, o jejum intermitente pode prejudicar a função das células pancreáticas que produzem a insulina e piorar a sensibilidade a esse hormônio. E um fato surpreendente, mesmo tendo perdido peso, os animais submetidos ao jejum intermitente tiveram a distribuição da gordura corporal modificada, sendo que a quantidade da gordura abdominal aumentou. Ainda se discute que, a longo prazo, esse tipo de estratégia prejudica a circuitaria neural do controle de fome e apetite. Simplificando, nosso cérebro perde parcialmente a capacidade de reconhecermos se estamos realmente com fome e pode desencadear um comportamento alimentar compulsivo. Outras pesquisas demonstram que o jejum intermitente pode aumentar a concentração de radicais livres em nosso organismo. Os radicais livres são moléculas que, quando em altas concentrações, causam danos às células do nosso corpo e consequências como danos a órgãos, envelhecimento acelerado e, em última instância, desenvolvimento de doenças crônicas. Portanto, devemos considerar que cada caso requer uma atenção e cuidados particulares. Ao considerar adotar uma estratégia para a perda de peso e melhorar a saúde, sempre busque um profissional bem informado e apto a lidar com a nutrição e não caia em dietas da moda. Então é isso, gente! Se inscreve em nosso canal para ficar por dentro das notícias do Mundo Científico. Deixe o seu like para mostrar que gostou do vídeo. Deixe seus comentários com críticas, sugestões, elogios. E não se esquece de entrar no link do Catarse. Se você já fez isso, manda uma fotinha para a gente fazer uma surpresa e compartilhe o vídeo nas suas redes sociais. Manda para todo mundo e ajuda a espalhar um pouco de conhecimento científico que a humanidade agradece. Ela e seus cobala... Cobala o badão do nada. Esse tipo de estratégia... Nossa colega, pesquisadora no ICB da USP, é... O que você já fez isso, manda um pouco de conhecimento científico que a humanidade agradece.